E esse é mais um daqueles vídeos que eu conto alguma história, algum caso de alguma paciente que eu já atendi. E a história de hoje é da paciente da dona Cristina Gonçalves, uma paciente que eu atendi de forma online no ano de 2023. E eu às vezes compartilho esses vídeos aqui, faço questão de gravar alguns vídeos desse, pra que vocês que estão me assistindo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, vejam que o seu caso talvez tenha solução. Porque muitas pessoas que me mandam mensagem estão desacreditadas, achando que não tem jeito. E quando você vê um caso que parece com o seu, que te faz de alguma forma remeter ao seu caso, você fica mais confiante, você acredita mais. E a melhora pode estar muito mais fácil, muito mais perto do que você imagina. Então fica comigo até o final pra você conhecer a história da dona Cristina Gonçalves. Então vamos lá, eleve-se de se inscrever no canal, deixar um curtir no vídeo e compartilhe com mais pessoas também, beleza? Ó, vamos lá. Já peguei as anotações aqui do atendimento da dona Cristina, que eu atendi na primeira vez no dia 1º de fevereiro de 2023, certo? A dona Cristina veio pra primeira consulta de forma presencial. Ela não é aqui da minha cidade, ela é da cidade de São Paulo, mas ela quis vir na primeira consulta de forma presencial. Todas as outras consultas depois dessa a gente fez de forma totalmente online. Então excluindo a primeira, 100% das outras foram de forma online. O que é o caso da Cristina? A Cristina veio com uma dor lombar que descia pra lateral da perna direita. Uma dor da região lombar direita descendo pela lateral da coxa, sendo mais forte lá na parte da canela, do joelho pra baixo ali. Uma dor então que irradiava por toda a coxa e toda a perna, até lá embaixo na região da canela. Ela já tinha essa dor há 7 meses, então ou seja, já era uma dor crônica. Também ela tinha formigamento no pé e sensação de fraqueza na perna. Ela relatava também uma fraqueza muito grande quando ela ia subir escadas, pra usar a perna direita, ela tinha muita dificuldade. Então ela acaba que tinha que subir escada apenas com a perna esquerda, uma perna por vez. E era uma dor que piorava no final do dia. Ela acordava com dor, né? Sempre com dor ali, mas é uma dor mais branda pela parte da manhã. E ao longo do dia, ao final do dia, essa dor ficava mais intensa, mais forte. Numa escala de 0 a 10, ela considerava que a dor era uma dor entre 7 e 8. E em momento nenhum essa dor dava uma trégua pra ela, né? Sempre tinha alguma coisinha ali incomodando. Ela já tinha feito tratamento com medicamentos, com fisioterapia convencional e com acupuntura. Nenhum desses tratamentos tinha surtido algum efeito positivo na sensação dela. Ela achou que não estava melhorando com esses tratamentos que ela vinha fazendo. Das limitações que essa dor estava trazendo pra ela, né? Porque a dor acaba trazendo limitações pra vida da pessoa. Era fazer as tarefas de casa, fazer a limpeza de casa, a faxina, né? Coisas de uma dona de casa, assim, no geral. E também passear. Ela estava perdendo o gosto de andar com a filha. Ela tem uma filhinha muito linda. E ela estava meio que desanimada de sair de casa. Porque quando ela tinha que andar, essas coisas, a dor aumentava mais. Então ela estava com muito desânimo em relação a sair de casa também. Então nós começamos a tratar no dia 1º de fevereiro. Eu dei alta pra dona Cristina no dia 11 de maio de 2023. Então você conta comigo aí, ó. Fevereiro, né? Março, abril, maio. Três meses e dez dias. Então foi aproximadamente uns cem dias de tratamento. Até o dia da alta. Nós fizemos no total, né? Nesse período aí de três meses, nós acabamos fazendo um total de oito consultas. Que é muito pouco, né? Pra uma pessoa que já está sofrendo tanto, com tanta dor. E que já tinha tentado vários outros tratamentos. Às vezes eu escuto pacientes contando que já fizeram 50, 60, 70, 80 sessões de fisioterapia. Isso não é normal. Se você está nesse caminho aí, saiba que aí não vai ter melhora, tá? Normalmente um tratamento assim, de dor crônica, a gente vai ter um período de tempo maior. Mas o número de consultas não é tanto dessa forma, beleza? E aí no dia 11 de maio, então, eu dei alta pra dona Cristina, né? Passei as orientações com tudo aquilo que ela deveria continuar fazendo após a alta. E ela mandou pra mim um depoimento. Dizendo o que ela achou desse tratamento. Como é que foi pra ela. Como é que estavam as sensações dela. E eu vou compartilhar com você esse depoimento logo aqui em sequência. Dê um pause no vídeo. Leia o depoimento. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma maneira. Se você quiser minha ajuda, entre em contato do nosso site. Envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Agende uma consulta, seja de forma presencial ou online. Que eu posso te ajudar. Então, vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.